Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui. Hoje é dia de dica rápida, tá bom? Vou dar continuidade aí nos input HTML. Provavelmente vai ser o último, que é os outros que eu ia passar. A maioria o pessoal conhece, tá bom? Mas hoje eu vou falar do DateTime Local. Então, vem comigo! Bom, galera, se você está curtindo esse tipo de conteúdo aí, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal para que eu dê continuidade nesses tipos de vídeos, né? Nessa série de vídeos aí de dicas rápidas, beleza? Vou compartilhar a minha tela aqui, ó. E bora lá! O que eu tenho aqui é só uma interfacezinha bem simples mesmo, tá? Peguei até aqui do CDN, eu tenho o IND, tá bom? Fiz um formzinho, um label, que é esse meu aniversário. Tem um input aqui que tem type nada, né? O padrão aqui, type text, tá? Tem nada aqui. Um botãozinho enviar data, tá bom? Que a gente vai trabalhar com esse brief date time. Então, vamos implementar o nosso back-end aqui para ver como ele chega. Aqui na RotaWeb também já tem esse post aqui, né? Com date time, tá? E o nome da rota, date time, tá bom? Essa rota nomeada aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui, ó. Request, esse nome aqui, brief date time, que é o nome do input que a gente usou lá, tá bom? Então, vou voltar aqui no meu front-end e vou colocar esse tal novo input aí. Deixa eu ir quebrando aqui, ó. Só para não ficar aí, ó. Boa. Então, eu vou usar esse cara aqui, ó. Type date time, date time, traço local. E vou atualizar aqui e vamos ver o que acontece. Olha só. Ele já apareceu para a gente aqui, né? Uma interfacezinha. Se eu clicar, olha só. Ele é uma interface, né? De dia, certo? A gente pode mudar aqui também. Mês, ano, tá bom? Interface bem completinha mesmo, tá? E hora também. Aqui você seleciona se vai ser AM ou PM, né? Tarde, noite, enfim. Ou de manhã. Vamos lá. Vamos pôr qualquer hora aqui, ó. Sei lá. 10 e 12 da manhã. Aí eu clico fora e ele já deixa selecionado, tá bom? Então, quando eu clico em enviar data, ele não aconteceu nada. Por quê? Porque eu não fiz nada aqui, né? Tem que dar um dedê aqui, ó. Se eu não der um dedê, eu não sei o que está acontecendo, hein? Palhaçada, hein? Two-Drops. Só vou dar um Ctrl-R aqui, ó, atualizar, para reenviar esse formulário, tá? E aí a gente já vê funcionando aqui. Então, ele vem ano, traço mês, traço dia. Um T, para separar o tempo, né? Time, 10 e 12, tá bom? Muito bom. Ele vem assim. Mas, para a gente salvar isso no banco de dados, a gente sabe que vai dar erro. Por quê? Porque o MySQL não reconhece esse formato aqui por padrão. Teria que não ter esse T, ter um espaço aqui e, no final, ter dois pontos, os segundos ainda, né? Se a gente for falar de date time mesmo, sabe? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um cifrão, sei lá, brief date time, para ficar bonitinho. É igual, vai ser igual o quê? Porque agora a gente vai montar ele aqui, ó. Limplão, hein? Vamos lá. Primeiramente, carbon. Vamos usar o carbon, que eu já importei ele aqui em cima, ó. Tinha deixado ele no esquema aqui para nós. Create from date, tá? Então, qual que é o padrão que ele pede aqui, ó? Para a gente não se perder, ó. Ano. No PHP, o ano, como a gente pega? Y maiúsculo. Aí, tem um traço aqui, certo? Aí, eu vou pôr o traço. A gente vai fazer o padrão que ele vai criar a data, tá? M, minúsculo. Tem outro traço depois do mês. Vamos lá, traço. Dia, day. É um D minúsculo, tá? Aí, tem um T aqui. Como que a gente faz se eu pegar esse T? Contra barra T maiúsculo, que o T está maiúsculo lá, tá? Hora, H, tá? E tem dois pontos aqui, certo? Dois pontos. E o minuto, a gente pega por I, beleza? E aí, o segundo parâmetro vai ser o nosso request, tá? Então, a partir desse formato, crie essa data. Basicamente isso, tá bom? E aí, vamos dar um DD no birth date time aqui, ó. Pra ver se ele, o carbon conseguiu construir certinho, tá? Então, vou fazer o request de novo com uma outra data aqui. Vamos lá. Pegar hoje mesmo. 9h12. Beleza. A hora atual aqui. Top. Vou enviar. Aqui, ele deu um erro. Por que que ele deu um erro? Porque, provavelmente, eu errei, né? A minha expressão aqui. Deixa eu ver o que que eu errei aqui, ó. Que não é create from date, né? É create from format. É, cria a partir do formato, né? Eu fiz o formato e pus from date. Tudo bem. Acontece. Vamos lá. Vamos pegar de novo aqui, ó. Data atual. Vamos enviar. E aí, ó. O carbon conseguiu construir certinho, tá? Conseguiu construir certinho. Agora, se a gente fizer aqui, ó. Format. A gente pode pôr o formato que a gente quer pra salvar no banco. Tipo, ano, mês, dia, hora, minuto. Aí, tem só um problema aqui. Que do browser, ele não vem o segundo. Se eu pôr o S aqui, eu não sei se vai dar bom. Deixa eu ver. Vou reenviar essa requisição. Ah, por padrão, ele já pega 00. Top. Muito bom. Se ele não tem o S, ele já pega o 00. Vivendo e aprendendo, tá? Então, você poderia pegar esse dado aqui, ó. E salvar no seu banco. Entendeu? Sei lá. É, user. É, create. E você salva lá. Se ele tivesse um birth, date, timing. Sei lá. E já salvar assim. Se tivesse esse campo, lógico. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Se você gostou, por gentileza. Soca o dedo no like aí. Deixa um comentário. Se inscreve no canal, tá bom? Pra que eu continue essa série de vídeos aí, de dicas pra vocês. Forte abraço. E bora estudar. E aí E aí E aí Obrigado.